Meu cadeiro, o da... O Sodaquo tá ouvindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra SMzinho. E pra você que gosta de energético e tá querendo economizar, chega a hora de você conhecer a Rox Energy, que são energéticos de sabores variados, inclusive tem dois sabores meus, o Laranjada Larapia e o Confusão Larapia, com 15% de desconto se você usar o cupom Larapia em toda a linha Rox. Então já sabe, tá querendo economizar e pegar energético de diversos sabores, só na Rox Energy. Pra você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista só usando as camisas de SMzinho que estão sendo confeccionadas pela loja, loja.com.br barra SMzinho. Já entra e fica de olho em todas as coleções, lembrando que a gente sempre tá renovando e não perca nenhuma promoção. Já clica aqui na descrição pra ficar ciente. Corno da Peste. Fala Zanfa, vamos trabalhar. Me leva lá pro trabalho, amigo. Não, tá. Só vem por aqui, ó. Não perde, não. Tá tomando suco, vai lá. Tá. Cuidado aí, tá. Tranquilo. Ele tá arrependido, Meldi, mas o que foi que ele fez pra ser bandido? Sabe dizer? Hein, Meldi? Morrou muito bom, viu? Muito bom. Beleza, beleza. Ô, ô, tem algum moderador aí? Pode ver o que é que o Jannick fez. Bate, bate! Bate! Bate essa merda, bate, bate! 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 Caralho, velho. Bate, mano, só parando aqui. Ei, ele botou a mão no rosto, velho. Ó o bichinho, pô. Bota-se. Ô, filho, eu acho que se alguém ali não passar, você também botar a mão no rosto. Ele tá parecendo ladrão, que é pego, porra. Vê a mensagem da Maldi Gabi, tem um cara que foi banido, Fabiola, gerente aeróbico. Vê a mensagem da Maldi Gabi, tem um cara que foi banido. Meu filho! É meu, Vitor. Quem morreu ali? Vê aí, o que ele fez pra ser banido? Por favor, Fabiola. Você é o moderador do que trabalha? Vai arriscar aí, velho. Oxe, tu é doido? Clica aí pra ver. Maldi Gabi, acho que é gerente aeróbico, isso aí, ó. Era pra ser uma porta. Isso aqui podia ser uma porta falsa, igual o Dark Souls, velho. Mas não tem como dar porrada não, tem. Só com a pá, né, velho? A gente tem que jogar o Eldermig lá, ô viado. Eu vou jogar o DLC daquela bosta. Eu sou um filho da puta, chamei você pra fazer os level 1 lá do... Não, não, aquele jogo ali não dá não, Ramon. Infelizmente, naquele jogo ali, ele tá baixo, velho. Eu desisti, amor, ele me perdoe. Um dia eu fico rico. Cuidado pra onde, rapaz? Eu que quero me pegar, amor! Socorro, socorro! Cuida aí! Você viu ali, gai? Eu não vi não, só escutei um passo pesado. Tem um tubarão ali, tem uma paulada dele só. Tubarão, te amo. Ei, vamo pra nave, vamo. Eu voto nessa ideia aí, vamo. E agora, qual o caminho? É reto, é reto, só é reto. Eu vou do seguinte, eu vou morrer. Eu acho que em determinada hora, ele, tipo, ele aparece. Só segue reto, meu irmão. Eu acho que a última vez que a gente ficou, foi no caminho reto... Ô Cris, vamo me perdi. Não, mas ali foi foda, o caminho reto tava... O robô tá vivo aí, eu escutei o bagulho. Vai falando aí que eu tô... Só corta essa aqui, tá? Lá perto eu botou pro direito. Lá perto eu botou pro direito. Vem, vem direção da voz. Vem, vem direção da voz. Caramba. Caramba. Tô escutando uns passos pesados, hein, velho. Isso aí nem é o pé de ponta, não. Esse não é o pé de ponta menor, esse é o pé de lata. E é pior que o pé de pano. Acho que bateu uma cota, gente. Bateu uma cota. Alguém caiu aí, então. Ele fez o que, hein? Ô, ô, birrante. Fala, mas um secret de encontro pra mim, eu peço perdão, velho. Ah, então se você não tá no PC, fica de boa, pô. Pede pra Fabiola, acho que você mandou pra ela. Ah, ele falou pague os mods e eu bane ele. Então desbane, porque ele tá certo. O Fabio. Os dois no mesmo espeto. E aí, a gente vai puxar ou a gente vai seguir? Rapaz, não. Começou o ano novo aqui. O Bahia eu acho tá... O Bahia tá morto. O Renilso tá vivo. O Renilso tá vivo. Quem tá vivo? Não, começou a fumaceira. A gente fecha a porta. Fecha a porta. E reza. Pessoal, eu sou a favor da gente fazer um sinal aqui pro pessoal saber que é aqui o caminho, velho. Aposto aí não, ô fantástico. Vai lá, vai o sinal. Bom sinal. Eu acho que a gente precisa de um sinal que dê mais barulho de alerta, né velho? Mostra uma emergência maior, né? Ligaram o Monza. Fecha a porta que a gente vai morrer. E aí... Eles tão vindo, eles tão vindo. Vamo drogar com o Tubarão agora. Para com o Tubarão. Vamo... Eu consegui. Qual foi... Qual foi o... Alguém viu a mensagem... Eles erraram a saída por uma... Por uma direita, velho. É. Mas vamo chegar, vamo chegar. Não sei não, Rick. Vamo, vamo. Pode descer. Tava legal. Tão morreram. Acabou, morreu. Morreu. Morreram. Morreu os dois, hein? Morreu. Essa aí fica na minha conta. Cê tava vindo, velho. É porque eles pegaram a direita errada, pô. Se eles pegam a direita certa, tinha saído da nave. Não, não. Rapaz, Iguto. Uma vez a gente ia lavar aqui. A bicha começou a dançar. Foi uma confusão do carai, velho. Eu quero saber o seguinte, pô. Cadê? Qual foi a mensagem que o cara fez, velho? Pra ser banido? 12 não feitas, meninos. Rapaz, o jabu. Foi só um… Ah, né, punado, mas tem 7 e cara morto, é normal? Cadê? Aqui. Ô, gerente. Cadê o filho da puta do otaku? Ele pau no cu do caralho. Tá escondido da onde esse viado? Se quiser um filho de uma puta, rapaz, você fechou a ponta da minha cara, seu pau no cu. Você não foi o legal, seu viado otaku, rapariga. Eu acho que eu não fui esse não. O pior não foi esse não, Fábio. Acho que o pior foi o legal, que sabia que tinha armadilha e morreu ainda, velho. Rapaz, pra mim me empurraram ali, a armadilha tava pra cima. A armadilha tava pra cima. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos entregar, vamos entregar. Vender, né? Cababum. São filhos de uma puta, vocês. Filhos de uma puta. Perdão. Agora tá certo. Desgraçado. Descida. Deve ser área, porra. Agora é pronto. Qual foi, Wellington? Então avise quem é pelo menos. Põe, põe, manda um monkemel vindo lá me coberta. Pode ser, mano. Pode esquecer tudo de vácuo. Pode ir. Beleza. Ah, velho. Ah, oi, faz o seguinte. Ele pode desbanir. Pode desbanir, Bihan. Ele paga o suco pra você e pro Wellington. Caraca. Valeu. Valeu. Toma um remédio, porra. Fica de boa. Vou tomar um remédio. Vou tomar remédio. Cuidado com a gilete, viu, véi. Cuidado. Brincadeira. É, no seu caso é um facão. Que gilete é muito fina. Oh. Isso aí que o senhor morreu. Arrombado. Toda meta comprida é uma vitória de cada colaborador. É, tirando o cara que morre e tá tranquilando. Vendeu aí? Vendeu. Só daí quando é os amigos matando o cara também. Ah, mas isso aí, véi. Vem de quando o Critos que é amigo. Tem esse detalhe aí, né? Tem isso também, né? Como assim, véi? São os amigos. Pra tomar pro seu c**o, rapaz. O executivo falou como é que vai ficar o ano aí pra gente. Só isso aí. Só isso aí. É... Só isso daí. Tá sendo aí analisado uma proposta assim, na diretoria. E assim que tiver no avanço da salvezas, eu vou fazer isso pra vocês aqui, nossos colaboradores. Entendi. Muito obrigado. Ô, ô. Ô, gerente. Ô, gerente. Ô, gerente. Vai ser pago 100% ou como é que vai ser? Eu tô contando com esse aumento aí, porque a gente tá trabalhando com salário abaixo da inflação, né? Aí eu tô gastando banho, né? Não. Vamos focar em bater essas metas e mostrar pra diretoria que eles podem depositar essa confiança nesse nosso grupo. Bora! Tá. Tá aí de boa além disso. Gerente, segura de vida, gerente. Tá difícil, viu? Mataram o Favo, véi. E o degrado também, só que aí não sei quem foi o degrado. Ué, foi a mesma armadilha que tu matou. Só vendo que foi a armadilha. Quando eu passei na armadilha, o pau no cu fechou a porta na minha frente. O Sérgio entrou embaixo da armadilha, a armadilha foi bem em cima dele, véi. O cara ali, pô, agora e na armadilha. Porra, Sérgio. Tu também, né, véi? Ó, a cota dessa vez ela é um pouquinho elevada. A diretoria tá olhando pra gente e ela tá vendo resultado, então ela tá cobrando mais. Por quê? Porque ela sabe de ficar mais. Entendeu? Entendi. Ela tá exigindo muito. Ela tá exigindo muito porque ela sabe da nossa capacidade. Eu também. Tá? Então vamo acreditar, vamo trabalhar e vamo bater essa meta, meus colaboradores. Eu confio em cada um de vocês, cada um. Tá? Parabéns. Essa direita. Eita, lololândia. Trabalhado aí, Dias. MLB. Otaku. Libura. Debutou, por quê? Ó, porque eu tava botando música pra perto do marco. O molequinho não é pra ir não, eu não chego a lantana Cheguei, cheguei moço, foi mal, fui aproveitar e fui mijar Eu queria que eu tava ficando mesmo? Tá, tu vai aparecer pra mim E aí? E aí? Pega, olha pra mim Nilson Vai reto, pega direito e volta Espera alguém aqui, pega não Reto, pega direito Olha o seguinte, deixa esse quadro aí, cadê o Nilson? Deixa o quadro no chão, na volta a gente vai todo mundo junto Me dá aqui, pô, eu vou levar lá, tô com outro ídolo também Leva meus ovos aqui, bura, dá pra levar? Manda aí Fundo da desgraça Porra Que barulho aqui, hein? E aí? Sai o que? Que barulho? Meu amigo Quem tá dando um tiro? Não, quebra-nos não, boss? Não sei Onde você tá? Tô aqui na lareira Tô aqui nas suas costas Que porra é essa, Victor? O que? Cuidado aí, aqui não tem nada, Victor Não tem nada Ah, boa, cuidado aí, eu vou burra Ô Victor, fudeu Fudeu pra quem? Tem uma menina aí na sua frente Na minha frente? É Tô casado, já, burra Ela tá me olhando, Victor Então fudeu, tô vendo ela não, já, burra Ela correu pra... Fudeu, ela vai me matar Tá Eu morri, tá? Pega os itens aqui, ó Você também pegou o secador da bicha, velho? Ah, eu vou saber Pega a chave Espera aí que você tá com o cabelo muito molhado Vai, Victor, ela tá ali, ela tá respirando a minha orelha Vai, 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 vai Eu vou atrás dela Filha da puta, correu 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 Como é que a gente chega nessa aí? Ah, ela tá aqui atrás falando da minha orelha aqui, velho Ela tá cafungando, Victor Pra cá, ó Pera aí, vem cá, vem cá, vem cá Aqui, ó Abre a chave, abre aqui Ih, lá vem ela Acho que eu morri Eu morri, meu amigo Falou pra você, falou, falou Morri, 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 morri Caralho, foi, vai Oxe, ali que era o Victor Caralho, velho O 10 anos tava ali, o 10D tava ali, ó Rapaz Puxaram 10 dias pra trás, velho Eu não putei ainda lá, velho Eu não putei ainda lá, velho Rapaz, eu vi o Jabu ser assassinado e morri Que porra é essa? Rapaz, é a doze, a doze cantou lá dentro Quem puxou o nome disso aí, amigo É pra eliminar as testemunhas, né Vem de novo nessa fase aí, é melhor, velho Fábio É tem que ir nessa aqui Na hora que o quebra-nozes tava ali Que alguém pulou Pensei que foi o que pulou E levou um tiro na cara, po Alguém pulou e tomou um tiro na cara Não, pô Quem levou um tiro na cara, foi o primo do Vito, pô Mas na verdade foi o crítico, pô O crítico pulou e levou um tiro na cara na mesma hora, velho Foi o primo do Vito, pô Levou um tiro na cara, brincadeira Então fui eu também Cara, eu ia guardar uma tentadura lá, velho E aqui, esclareceu o relevo Meu amigo, eu também não tiro voando, velho Não sei nem que eu só vi o Jabu explodindo, velho Aí, uma das interfaces Espacial, velho E aí, né E aí E aí E aí E aí E aí E aí Café na mão, café na mão Sem nada aqui mais, acabou Que modo, pô Alguma coisa E aí Sem nada, meu amigão Bora Fica tranquilo Nada aqui Aqui é trabalho Não, não é trabalho Não é trabalho É foda Tá complicado A gente também não tem uma lanterna né O Bahia achou uma luminária Pra poder cumprir e fazer bons seus dados Achou Só tem visão noturna Só tem visão noturna igual gerente Só tem visão noturna igual gerente Quem? Eu? Corre aquilo ali parado hein Eu tô aguardando Tô aguardando Tô aguardando Valeu valeu Tá tudo bem aí Nilce Tá né Abri uma porta aqui Abri uma porta aqui que tava sendo trocada viu Tá se sentindo bem Cara eu abri a porra de uma porta que não tem nada velho Vai lá do lado do Neboa no Valorante Qual pergunta Alguém já achou a cozinha? Já uma vareira? Que que é isso ai? Que barulho? Eu tô Ué 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 Barulho de sorveteiro né Pãozeiro pão Cadê? 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 Eu tô com a nova gema Troque aí Ué lembrou a luz de cor Opa eu acho que é O negócio ai não foi coisa boa não É, eu sou veteiro É, aqui tá liso, velho Vamos levar as mobílias, então Tem nada nessa porra? É, um livro que só desgraça aí Cultura, ninguém compra não, né? Ninguém quer conhecimento não, Fábio Caralho, você não fica nenhuma aqui Tem nada nessa merda Tem muita coisa aqui em cima Tem, né? Tem, né? Onde é que é aqui em cima? Só mais saber Aqui, ó, atrás de pratilar Aqui, ó, ó, tá vendo aí o cacau aqui Aqui, ó, oi, oi, oi Tem que voltar pra nave manhã, Muzanf Olha lá, ó, ali na frente tem um Tem uma saída de emergência aqui Tem coisa aí, ó, tem só um piquinho Aí nessa porta Rapaz, eu vou tentar abrir a porta pelo time aqui Calma Cara, eu vi uma porta aí Ah, tá Essa daí acho que é safe Ó, essa escada aqui, vamos subir aqui, Fábio Tem mais um de ficar bem Ó o quadro aqui Quadro? É, tem um quadro aí Tem que levar ela não, mas esse quadro é modo suado Vistar em cima da gente Vistar em cima da gente Passou Ele tá aqui, ó, vai aparecendo essa porta aqui Você vê criança aí é por causa dele, hein? Ó, vem aqui Como é que a gente sai daqui? Calma Não sai Entra... ó Ele tá aqui, ó Vistar aqui Está aqui, sim Vistar aqui, ó A lá é lá, ó A lá é lá, ó Vem cá Cadê a gente? Cadê a gente? Vigando aqui, ele tá aqui Eu tô vendo ele, eu tô vendo ele, vai, vai, passa. Ó, subiu. Ah não, puxaram a porra da nave. Eu me caguei. Que que puxa? Tava viva ainda. E acabou, puxaram a nave com todos os kituts no mundo, velho. Puxaram a nave com muito item, muito item. Ei, 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 ei. Calma, calma, eu explico, eu explico. Entrou o Lambichupa na nave e comeu o Renilso, pô. Pois é, velho. O Lambichupa engoliu o Renilso, pô. Aí puxou a nave. Eu consigo nem cagar aqui agora, velho. Só porque é melhor pra porra. Espera aí, pô. Eu preciso de um papel higiênico aqui, velho, na moral. Tu é doido, velho. O Lambichupa entrou na nave, pô. Tu é doido, velho. Tá verdade, conseguindo. Me deu o papel higiênico. Me deu o papel higiênico. Mas, velho, tá o tempo inteiro puxando a nave, pô. Mas, viado, que é o bicho na nave. Ô, Ibura, vai pro telhado. No telhado não pega não, velho. Ibura, tu anotou. Anotou o meio do caminho que me atropelou, velho. O cara tocando o ônibus. Tipo, fica de coisa de salva. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí como não tem muito isso em ponta e 200 programas fazer isso aqui O diabo tá indignado Socorro Ei, caralho Oi Arrasaram o que parado aqui na porta? Não tá trabalhando? Eu corri porque eu escutei uns passos fortes Não, é, é Vamos correr em busca da merda Você, vamos lá Tô com você aqui, pra você ficar com medo mais não Tô aqui Tô aqui, ó, vamos lá Pode vir tranquilo Tô aqui agora, tem gerência, não tá mais bagunça Tô com dois dias Nada aqui, zero Pois é, então vamos lá, vamos acreditar Vem com a gerência A gente sabe o que a gente tá fazendo, tá? Sabe? Sabe, pode confiar, pode ir Pescoço, né? Corre Solta Tranquilo, tranquilo Olhinho aonde, viado? Aqui nessa porta aqui, ele bateu o olhinho aqui e voltou, ó Não, eu tô com dois itens, eu vou voltar, tá? Corre Corre, tranquilo Olha lá, tão gritando, ó Pode vir Pode vir Negra, não vai, mas não Negra, ele tá aqui Tranquilo, olha ele ali Senhor amado, não sai daí Tô com um tiro ali, viu? Rapaz, tô com um tiro ali dentro, tá? O que é isso aí? Rapaz, tô com um tiro aqui dentro dessa porta Ninguém entra, tá? Olha o tio, olha! Calma, gerência Vai tomar tiro Gerência, se eu tocar o meu lado nele, ele morre Morre Tem gente morta aqui Nossa senhora, véi Matou, viu? Ele não pode vir por aqui não, Victor? Ele sabe por cima, era isso que ele é da puta Tem alguém, tem alguém Tem alguém vadiu aí Morando pra cá, é poder Acho que não é bom não, é que é aqui dentro dessa porta aí, véi Olha a rede, um caçambau, ó Não lava essa porra não Não, não tá aqui não, Victor Viu? O convéio da faca aqui Eita Ó o quadro O Bob e Finchers O Bob e Finchers O Neymar, o Neymar Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá O Neymar Eita porra, que tiro da pera E agora Matou mais um Matou mais um Ai meu Deus, vai, sai daí Ai caralho, golo, o agiota Tem outra coisa ali Veto, 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 Veto Não é aí, Veto Mas tem porta aqui, Zanfa Bora, não é aí não, ele é aí Apareceu, o agiota Apareceu Apareceu, o Vitor O agiota tava ali cobrando, véi Não, pai merda O cabeça de Bob e Finchers Apareceu aqui, véi Que velho pra lá, véi É isso Ó, esse cabeça de Zipica Eu achei que ele não ataca a galera Com sargento de Zip não Pega o Zip ali dentro Pabói Tem gerença Ah, a mosquita A mosquita A mosquita É a mosquita do cara Mataram eles, véi O cara deu um tiro nele O da doze Ah, foi mesmo O cara da doze matou o outro mob, né, véi A roupa dele tá aqui Ele tá nu Já peguei Vai matar o Notre Dame ali, véi Caraca Ó que chacina aqui, véi Vou se embora daqui, véi Tá perigoso Oxe, eu vou embora mesmo Onde é que tá a saída, véi? Pra aí, pra aí Ó, caralho Que isso? Ficou tudo preto Ah, foi o Jabuco Passa perto de mim Ei Jabu Você quer essa mar... Jabu, cuidado! Tem Zip xD Segui! É aqui, é aqui Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Cadê Vem cá Vem cá O que foi, Victor? Meu amigo, muita coisa, Jabu Sai daí O Jabô já pegou a faca do cara, viu? O Jabô é o brinquedo assassino, era daquelas bonequinhas que... de antigamente, que era escura. Cadê? O velho quer me esfaquear. Derrubou aqui, caralho! O Fimose! O Fimose! Ó o Fábio lá, o Fábio tá muito cercado. Chega o 2, chega o 2. Abre, abre, abre... Nossa senhora! E eu lá sabia, só cliquei. Meu Deus, a gente já puxou. Não, pô, que isso, pô. Quem puxou? Fábio, pô. Pujerei. Fábio, por que você puxou, véi? Cara, medidas deveriam ser tomadas. Eu tô morrendo, tô meitando. Ah, meu Deus, véi. O Fábio, filha de estatística. Fábio, filha de estatística. Ô, Dani, eu vi aquela porra lá, mas é só um sonho, né, véi? Pelo que eu percebi o contexto. A gente pegou e tem virado na festa. É o Jabu, eu tô vendo aqui. Vai bater a meta, vai bater a meta. Eu odeio o seu cabueta aqui, véi. Eu odeio o seu cabueta, mas aqui tô... O Jabu tá dando facada, véi. Não, eu vi, eu percebi. Se preocupe não. O problema... O problema, Brinho, é que a facada faz... Faz som. Não, não, pô. Ela faz barulho. Ela faz barulho. Vai matar? É isso aí.